Fala aí meus amigos tudo bom com vocês? PlayDarkin tá falando, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui no Hypixel com o inscrito Lucas, e aí? E aí galera tudo certo? Vamos lá, hoje a ideia galera é o seguinte, vamos jogar pela primeira vez que eu nunca joguei, eu não sou de PVP, todo mundo sabe que eu não sei combar ainda, desde a época do Hunger Games, do HG lá, eu não sei combar galera, então vai ser complicado certo? Não esperem grandes proezas aqui, mas vocês vão poder ver a primeira vez do PlayDark jogando o que? Famosíssimo, esse aqui ó, que já tá logo aqui no começo, pijaminha, vamos lá Lucas, vamos lá, vamos começar. É, essa skin é boa, o cara tá com a caminha na mão, vamos lá, galera eu não sei exatamente, pode começar aí Lucas, então galera, primeira vez aqui, se eu não me engano, o conceito aqui do negócio é você destruir a cama da dupla inimiga, certo? Se eu não me engano, se eu não me engano, o Lucas também não jogou, porque ele é um jogador de meia tigela, de Hypixel, certo? Ele tem VIP, mas ele nunca jogou o joguinho mais jogado do Hypixel, eu acho né? É isso aí galera. Você vê que o cara, ele gosta de coisas underground, que ninguém joga, ele joga os minigames menos jogados. Então vamos começar aqui, eu nem sei o que esperar, meu Deus do céu, tem uma cama aqui já. Tem uma cama, beleza, eu não sei o que fazer, meu, eu não sei nada o que fazer, será que eu tô com algum item, o que que tem aqui? Ó, tem itens aqui, já peguei itens aqui, tá crescendo itens. Pode crer, pode crer. O que eu faço agora, velho, eu não faço a menor ideia, mano. Tem shopping. Ah, não consigo comprar, eu não tenho dinheiro suficiente. Ai, meu Deus do céu, que fácil, velho, fácil, mano. Caraca, pior que é bem parecido com aquele Egg Wars mesmo, velho. É, parecido? É, bem parecido. Mano, tem que ter quatro de gold, velho, tem quatro de gold, você tem quanto aí? Eu tenho três. Três? Me dá um, me dá um, me dá um. Comprar. Ai, meu Deus, cadê? Eu não peguei. Opa, peguei ali. Ai, não, peguei, 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 beleza. Comprar aqui, beleza, comprei. Vou botar na cama agora, vamos lá. Vamos ver se agora foi. Ó, eu acho, galera, que essa daqui é o começo da estratégia. Isso aqui é... Eita, meu Deus, o que foi isso? É o começo da vitória, né? Você levou dano aí? Clicar pra quem clicar aqui? Não, acho que não. Galera, eu não sei o que fazer, velho. Eu tô muito perdido, velho. O que é isso aqui, mano? O que tem que fazer, velho? Galera, eu não sei, velho. Vocês tão vendo aqui que eu tô muito perdido. Ah, eu acho que eu tenho que comprar lã, porque... Pra pegar bloco de lã... Ah, eu acho que é isso, pegar lã. Pega lã, velho. Pega lã, pega muita lã aí. Eu cliquei pra pegar lã, ele não tá aparecendo mais? Não. Que bizarro. Não. Caramba, tem que pegar lã. Você quer um pouco? Toma um pouco aqui, ó. Deixa eu pegar... Deixa eu te dropar aqui. Ó, pega aí. Dropei pra você. Dropei, ó. Dropei. Boa. Velho, eu acho que a gente tem que agora explorar, velho. Eu não sei o que esperar mais uma vez. Eu não faço a menor ideia, mano. Eu acho que eu vou pegar um... Que barulho é esse? E galera, inclusive, ó... Cês não acreditam, velho. Ó, o Lucas, ele tá reclamando que lá tá frio. Aí ele tava dizendo que gosta de Recife. Por quê? Porque quando foi que ele veio pra cá? Ele veio pra cá nas férias, ficar de boas no hotel. Aí eu falei pro Lucas, ó, Lucas. Vem pra cá então trabalhar, velho. Pegar um busão no calozão de Recife. Deixa o vaqueiro na cara. Hã? Deixa o vaqueiro na cara, né? Deixa o vaqueiro na cara, entendeu? Aí ele vai sentir o drama aí, ó. O drama. Ah, calor é melhor, né, cara? Que isso? Calor é melhor. O que é que cês acham aí, hein, galera? O que é que cês acham? Eu? Eu não sei não, eu não sei não. Que isso aqui, diamante? Caraca. Poxa, velho, deixei de diamante aqui, mano. Tamo rico, velho. Tamo rico. Pra fazer o que agora com esse diamante? Que eu não sei. Tá de comprar umas coisas na loja. Eu vou voltar aqui e comprar coisa na loja. Agora eu tô cheio da grana. Cheio da grana aqui. Tá, tem mais dinheiro? Eita, que tô cheio da grana. Vamos ver, eu vou comprar o quê? Tô cheio de dinheiro aqui. Não sei se a E-mail é melhor do que a Iron. Bom, eu vou comprar esse cheio da E-mail aqui. Tô de fazer upgrade aqui, hein? É, speed, eu vou comprar speed, eu vou comprar arco, eu vou comprar flecha. Comprei um monte de coisa aqui. Nem sei o que fazer mais. Você comprou coisa aí também? Tô comprando aqui. Ó, vamos lá. Eu tô com arco. Cadê o arco? Ah, eu tô apertando o ESC, velho. É a mania, galera, de quem tá jogando terra-área. O cara vai abrir o inventário e apertar o ESC, claro. Porque faz todo sentido, né? De novo. De novo. Eu acabei de falar e acabei de apertar a ESC aqui de novo, velho. Caramba, eu não sei o que fazer, velho. Que receio, mano. Eu não faço ideia. Ó, tem um cara invadindo ali, ó. Cadê? Ah, manda ele vir, velho. Pode vir. Você acha que é melhor ir pro meio agora, já? Porque tem uns caras armados ali. Sei lá, velho. Tu acha que eu sei jogar? Caramba, velho. Agora, o interessante é que esse diamante não serve pra nada, né? Porque eu tentei comprar coisa ali. Vamos proteger a cama aqui. Ah, velho. Sei lá. Ah, olha aqui, ó. Dá pra comprar... Dá pra comprar... Encantamento com diamante. Agora eu tô entendendo. É, bom. Eu não sei, galera. Eu não sei por que eu vou usar isso aqui. Vocês estão vendo que eu tô bem perdidão aqui. Dá pra comprar vários blocos aqui. Mas... Ah, o que que eu faço aqui, gente? O que eu faço aqui, ó? Comentem aí, por favor. Playdark, a dica pra você é essa aqui, Playdark. Comentem aí, porque... Galera, tô muito na dúvida aqui, velho. Fazer uns tutoriais aí, né? É, manda uns tutoriais aí. Vocês que jogam o dia inteiro, o Hypixel. Que eu sei que com certeza tem uma galera aí que joga o dia inteiro. E esse barulho aí? Ah, será que esses itens aqui é do dragão que tem aqui? Sei lá. Porque o barulho de dragão vem daqui, né? Caraca, tem uma escadinha aqui ao redor, ó. Ah, eu abri um Ender Chess aqui. Estranho. Deve ter nada aqui em cima, não. Ah, já fui aí. Já não tem nada aí. Opa, que barulho é esse. Ah, tá aí. Tá vindo o cara, tá vindo o cara, tá vindo o cara. Tá vindo o cara, cadê? Aqui, na ponte. Ih, aqui não, velho. Tá maluco? Sai daqui, sai daqui. O teu arco, teu arco, teu arco. Hã? Usou o arco, velho. Mata ele, mata ele. Mata, mata. Sai daqui, sai daqui. Sai. Caramba, morreu. Caramba, como é que o cara desse perdeu pra gente, velho? Sei lá. Mano, como é que alguém perdeu pra mim e pra gente, velho? Ah, não. Aí, não. Ó, a galera aqui tá destemida mesmo, velho. O cara tá vindo de todo jeito aqui. Estou nessa. Eu vou comprar umas flechas aqui. Estou nessa, não, não. A gente foi desrespeitado, velho. O cara veio aqui achando que tava, sei lá, tava sem ninguém. O cara vim sozinho aqui. É. Galera, ó. Eu acho que a gente já tá chegando no final do jogo, hein. Tá chegando? Não. Tem três times só. Eu não acredito que a dupla infalível do primeira vez aqui vai vencer o jogo. Não é possível, não. Eu comprei um arco agora. Agora sim, velho. Agora ninguém pode, não. Eu comprei um arco aqui. Caraca, precisa de bloco. É, eu também tô sem bloco, hein. Aí, ó. Peguei bloco. Ué, o que é isso aqui? Ah. Pô, velho. Pra onde será que a gente tem que ir, hein? Ó, quantas pessoas será que tem? É, esmeralda. Esmeralda em quatro minutos. Eu acho que se a gente deixar, eles vão ficar farmando as coisas, certo? Sim. Farmando item, farmando encantamento na armadura. Então, não sei. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, viu? Ó, eu vou correr. Eu vou correr aqui que eu sou ousado aqui. Sou ousado. Sentiu a força, sentiu a força? Eu senti a força aqui, ó. Já peguei um esmeralda, eu acho. Peguei, peguei não. Peguei, ó. Peguei sim. Porra, tem quatro caras aqui. É? Vamos pra cima, eles estão lutando ali, ó. Estão lutando? Não, vamos tentar achar um... Eita, meu Deus, já tá lutando aí, hein. Ele veio pra cima de mim também. Ih, eu vou morrer, gente. Ai, não. Nossa. Ai, meu Deus. Ah, mas eu respawno. Ah, eu respawno. Uh. Uh. Ah, mas eu respawno sem nada. Caramba, sai daqui, não. Caramba, meu Deus, velho. Eu pulei. Que é isso? Sai daqui. Não. Uh. Ah, velho. Eu morri. Ah, eu vou respawno também. Ah, é porque... Ah, galera, eles têm que derrotar a nossa cama, né? Se eles derrotarem a cama, não adianta nada. O problema é que a gente tá sem item nenhum, velho. O cara tá vindo. O cara tá vindo pra cima. Foi o mesmo cara que matou a gente daquela vez. E ele tá querendo fazer a mesma coisa. Esse cara tem o quê na cabeça? Sei não. Ué. Cara, ele deve ser um veterano de guerra. O cara sabe exatamente o que tá fazendo e a gente não sabe de nada. Ou ele tá só na intuição também. Tá ligado? Ai, meu Deus. Eita, ele jogou uma bomba? Ah, rapaz, agora... Agora eu entendi. Agora eu entendi. O cara é muito esperto, velho. Não, o cara é muito esperto. Merecido, velho. Merecido. O cara tem que receber uma medalha de honra, mano. Merecido. Morri, velho. Morri. Eu aqui não tenho o que fazer. É, ele destruiu a nossa cama e já era, velho. Não, muito boa. Muito boa. Foi bom, até. Foi bom. Foi bom, não. Foi bom, velho. Pô. O cara foi inteligente, mano. Ele subiu, fez um negocinho, jogou a TNT. Velho. Finíssimo, finíssimo. O cara foi bom. Foi bom. E a gente não fez nada, né? Ah, e a gente matou o cara a primeira vez que veio, só. É, mas matou, mas não destruiu a cama dele. Ou seja, eu não adianto em nada. É. Bom, galera, eu acho que por esse episódio foi isso. É só uma jogatinazinha aí. Coisa rápida. Uma jogatinazinha primeira vez, primeiríssima vez aqui no Bad Wars. Por favor, vocês me ajudam bastante. Deixem o like aí e compartilhem se vocês estão gostando do conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Falou. 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 Falou.